E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Mesa Amarela, o nosso PUCcast aqui da Diretoria de Identidade da PUC Paraná. Eu sou a Laura, host aqui da nossa mesa, e para o episódio de hoje eu estou muito contente que, no fim das contas, todo mundo é um pouco sozinho. Opa, salve, salve. Bom dia a todas e todos. É uma grande alegria de estar aqui neste momento, ser o co-host hoje dessa conversa assas agradável que teremos. Obrigado, Laura, pelo convite. Vamos lá, eu e o Diogo estamos aqui muito felizes, animados e nervosos para a gente iniciar a nossa mesa hoje. E aí a gente vai contar com a presença de duas convidadas muito bacanas, que é a Natália, estudante de publicidade e propaganda. Seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. E a professora Ana Sui também é professora aqui da casa, psicanalista, escritora. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, gente. Animadíssima de estar aqui com vocês. A gente está muito feliz. Já estava batendo papo aqui, né, sobre a nossa conversa de hoje. Completamente emocionado, sem roupa para esse momento de tão importante que vai ser. Isso aí, a gente está muito contente. Mas vamos lá. Tá certo. Bom, antes da gente... Depois a gente vai propor uma brincadeira aqui para a nossa mesa. Mas antes, professora, a gente queria que você contasse um pouquinho como é que você chega até a psicologia, como é que você chega até a psicanálise, que é uma linha mais específica, assim, e escrever sobre amor, escrever sobre solidão. Depois a gente vai falar um pouco sobre esse livro também. Como é que você chega a esse lugar? As coisas vão acontecendo, né? Eu entrei na faculdade de psicologia, ali com 17 anos de idade, e ali no alto da minha grande sabedoria, dos 17 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que fazer da vida. Olha só. Acho que me identifiquei. Eu também. Imagina que, aos 17 anos de idade, pouquíssimas pessoas tenham alguma noção, né, do que querem fazer da vida. Até imaginei, nem sabe o que é dar vida, né? É muita coisa. É muita coisa, né? É muita informação para pouca pessoa. Sim. E aí eu prestei vestibular, eu nem lembro para quê, gente, um monte de coisa, mas tinha inclusive publicidade, propaganda, tinha direito, tinha jornalismo, tinha psicologia. E aí, por algum motivo que, sabe lá qual, eu fui fazer psicologia, então, e não as outras coisas que eu pensei. E esse motivo, sabe lá qual, eu acho que tem relação com uma escolha que hoje eu entendo que é uma escolha inconsciente, né? Porque, afinal de contas, eu venho de uma família que tem psicanalistas, né? Olha só. Então, assim, meu pai fez psicologia, inclusive na PUC também. Que legal. Deu aula na PUC também. Uma família de filhos da PUC. Sim. E aí, depois ele se casou com uma mulher que, ela é minha madrasta, né? E ela também se formou na PUC em psicologia, foi professora da PUC de psicologia durante muitos anos. É uma constelação. É uma constelação familiar. A gente vai achando que está arrasando nas escolhas, fazendo uma grande diferença. E, às vezes, assim, né? Como dizem, fruto não cai muito longe do pé, né? Então, tem a ver com isso tudo. E aí, depois, ao longo da faculdade de psicologia, eu adorava tudo, todas as linhas de psicologia. Eu adorava. E eu não gostava de psicanálise, achava uma coisa muito esquisita. Olha, que sintomático. É, não era um repúdio, assim, mas, assim, que esquisito, né? O que eu tenho a ver? Uma coisa meio doidão, né? Muito estranho esse negócio. Mas aí, quando eu fui começar a fazer, enfim, sofria, né? E aí, fui fazer psicoterapia, né? Enfim, até porque os professores falam muito na faculdade de psicologia, né? A importância de fazer psicoterapia, tarará, né? Mas não foi porque os professores falavam, foi porque sofria mesmo. Mas fui pedir... Tava precisada. É, tava precisada. Mas fui pedir uma recomendação de um profissional, justamente, para a professora, hora a hora, de psicanálise. E aí, eu comecei a fazer análise, né? Muito antes, na verdade, então, de eu achar que eu gostava de psicanálise ou alguma coisa nesse sentido. E foi só ali no finalzinho, né? Da faculdade, ali pelo oitavo período, eu me lembro o momento, inclusive, que eu tinha aula com uma professora chamada Rosa Mariotto, que eu amava muito, e aí foi, assim, sendo aluna dela, escutando ela falar, que aí me caiu uma ficha que eu falei, gente, não vai dar para largar esse troço mais. E você já se identificava na psicoterapia também com esse método? E aí, como assim? Porque a sua psicoterapia era psicanálise. Ah, sim, eu fazia análise já, e aí eu conseguia fazer análise. E aí já fazia super sentido, já. Sim, sim, sim. Mas é porque, quando a gente está fazendo processo, você não está pensando em teoria, né? Você está lá, né? Na verdade, assim, tanto faz se a pessoa é da guesta, da existencial, da psicanálise, porque, no fundo, né, psicanaliticamente, inclusive, a gente vai pensar isso depois, o que importa é a transferência, né? Então, assim, é o teu vínculo, né? Tua relação com a pessoa, tudo. E, então, eu fazia análise, mas, para mim, uma coisa não tinha nada que a outra. Uma coisa que eu estou tratando, outra coisa que eu estou estudando. É, nada que a outra, imagina. E aí, depois, né, quando caiu essa ficha, então, de que, né, as coisas estavam ligadas, e eu acho que é isso, né? Quando você percebe que a prática e a teoria não são dissociadas, é uma coisa só. Então, aí eu me dei conta de que ia ter que ser isso, né? E aí, assim, a partir daí, eu, de fato, decidi, né, que, decidi não, percebi, né, que eu ia ter que fazer isso mesmo, ia ter que estudar psicanálise, fazer formação, tudo mais, e aí comecei a participar de eventos de escola, né, de estudos dentro de escolas de psicanálise, e aí, em seguida, a gente faz os atendimentos no último ano de psicologia, né, no décimo período, e aí comecei a atender, não parei nunca mais, né? Então, a minha história com a clínica, com a psicanálise começa aí. E ela continua, então, depois com mestrado, com doutorado, você continua trilhando esse caminho? É, daí depois, eu lembro que quando eu estava terminando a graduação, as pessoas diziam assim, né, ah, você vai sentir falta da faculdade, né, vai sentir falta da universidade, do ambiente, tudo mais, e aí eu posso dizer assim, que eu nunca senti falta. Sempre esteve presente. Nunca saí daqui. Ufa, agradecemos. Não deu pra sentir falta, porque eu fiquei pra ir. A comunidade agradece. Aí eu fiquei, né, fiz em seguida, terminei a graduação em 2007, e aí, em seguida, já emendei uma pós-graduação, que existe ainda essa pós-graduação aqui na PUC de psicologia clínica, e eles chamam de abordagem psicanalítica, acho que agora mudou o nome, inclusive, mas é a mesma coordenação que a professora Célia e a professora Nancy, acho que agora tem a Juliana Radel, então eu fiz a pós-graduação aqui, e aí passou um tempo até eu conseguir entrar no mestrado, foi um percurso também, não foi só chegar assim. Sabemos, sabemos bem. É, né? Um percurso longo. É, um percurso. Um sofrido. É, bati a cabeça um tanto, teve uma quantidade de sofrimento envolvida, né? Acontece, acontece. Então, aí entrei no mestrado na UFPR, e aí fiz o mestrado em psicologia clínica, com um orientador, que é um analista, né? Um orientador e uma orientadora, porque meu orientador saiu da UFPR no meio do caminho, né? Enfim, percalços. Mas tudo funcionou. E aí eu já estudei no mestrado, então, o tema do amor, né? Então, foi o amor e desejo que eu estudei no mestrado, e que foi publicada a minha dissertação de mestrado no meu primeiro livro publicado, então, que foi pela editora Juruá, que se chama Amor, Desejo e Psicanálise. E aí é um livro de teoria psicanalítica, né? Que é, então, um trabalho acadêmico. E aí passou algum tempo para eu me recuperar do mestrado. Tem gente que já emenda mestrado e doutorado, não sou dessas. Claro, os cacos todos. Gente, como que conseguem me dar, né? Não sou dessas, não sei, não tenho a menor ideia, gente. Tem que absorver, né? Tem que absorver o conteúdo primeiro. Mas é que faz sentido, né? Tipo, pega o bolo e vai, né? Tem gente que é assim, né? Só vai. É, tem gente que é assim. Eu já estudei falar que se você para, você perde um pouco o... O tranco. O tranco. É. É que nem... Tem um papo, assim, em relação à maternidade também, né? Tipo, tem um filho e já tem segundo. Vai que seja, tipo, já tá feio. Errado, vai. Aproveita o momento que depois você fica com uma certa preguiça, né? Você fala, ah, agora que eu durmo, né? Enfim. Aí fica difícil. É. Então, mas tem... Eu não sou dessas também, né? Na maternidade também não. Aí passou algum tempo, então. E aí fui fazer o doutorado. E daí fui fazer o doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Na UERJ. E fui estudar também o tema do amor, o amor e o feminino. E... E aí é isso, né? Terminei o doutorado no ano passado, em setembro. E... E continuou escrevendo. E é. Então, enquanto eu estava terminando escrevendo a tese de doutorado, eu recebi o convite da Editora Planeta para escrever um livro para o público amplo. E aí, assim, só poderia ser o tema do amor, né? Que é mais amplo que isso. É. Na verdade, isso. Exatamente. Plural. Que é mais amplo que isso. Ótimo comentário. Acho que isso explica, inclusive, por que esse livro está indo tanto, assim. Porque é um livro que fala de amor e todo mundo quer saber de amor, né? E estamos aqui com ele em nossas mãos, então, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. Não, esse título... Sensacional. Esse título é um tapa na cara. Exatamente. E aí, a gente não tem como não emendar essa pergunta, né, professora Ana? Então, porque quantas vezes a gente não cai, às vezes, num senso comum de dizer ah, o oposto do amor é a solidão. E aí, a professora traz de que, olha, amor e solidão coexistem. Elas andam juntas, né? Professora, poderia falar um pouquinho para o nosso público que nos escuta aqui hoje essa relação entre amor e solidão? Então, eu acho que o que eu escrevo aí é que um é condição para o outro, né? Então, é porque nós nos sentimos sós e somos sós que a gente vai até o outro e pode experienciar alguma coisa do amor, né? Então, sem solidão não tem amor. Mas, se a gente vai até o outro, experienciar alguma coisa do amor e isso nos livra da solidão, acabou o amor também, porque não faz mais sentido, né? Então, a gente vai ao outro, encontra, experiencia alguma coisa do amor, mas isso não é tudo. A gente retorna para si, né? Na verdade, a gente nunca sai de si, mas é uma experiência de poder compartilhar alguma coisa da solidão com a solidão do outro, né? E isso tem um certo fracasso, na medida em que não se sustenta, não dura para todos sempre, né? E aí a gente volta, né? Então, a solidão e o amor, eles são condições um para o outro, né? Então, eu não falo da solidão no sentido que a gente confunde bastante, no sentido da defesa. Sim. Então, eu nem vou me encontrar com o outro para não correr o risco de me sentir só, né? Então, a solidão, ela é efeito do amor, ela não é alguma coisa que evita isso. Esse é um ponto interessante. É bem bonito. Mas a gente vai explorar isso ao decorrer do nosso papo. Mas antes a gente queria propor para vocês uma brincadeira aqui, pessoal. A gente tem alguns objetos aqui, então, nós estávamos escolhendo esses objetos e aí a gente sempre falava assim, precisamos de coisas inusitadas. É, não vale o livro, por exemplo. Não vale o livro. Você está fora. E aí a gente, então, tem aqui uma ampulheta, né? Não se remete aí à questão do tempo. Um vaso de flor, uma flor específica, que é uma violeta. Violeta. Uma máscara, que nossa companheira aí de jornada também. Sim. E aí, talvez o mais sujênito de todos, que é um abajurzinho, que inclusive foi o Diogo que me deu de presente, de um bicho preguiça meditando. Não foi nenhuma indireta, tá? De um bicho preguiça meditando, né? Então, uma época da vida a gente até fazia yoga juntos. E aí foi muito interessante quando ele trouxe, né? E a gente também quis trazer esse objeto aí para vocês. E aí, então, a missão de vocês vai ser, dentre esses quatro, escolher um e aí contar um caos para nós sobre vocês. Nossa. É algo que talvez é uma história. Enfim, para a gente começar também a conhecer um pouco mais sobre vocês. Nath, quer dar a largada aí? Nossa, deixa eu ver qual eu vou escolher, né? Tam, 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 tam. Uma expectativa. Eu acho que eu vou escolher... É para falar sobre o quê? É, tipo, uma história. É, isso. Escolhe um que faça sentido para vocês, que você tenha uma, talvez, uma história para contar, alguma anedota. Entendi. Então, eu acho que eu vou escolher a ampulheta. Eu acho que é um objeto bem interessante, assim, para se falar, né? O que a ampulheta fala sobre você? A ampulheta é o significado do tempo, né? Tipo, passando o tempo, assim. Eu acho que eu fui uma criança, assim, muito de prestar atenção em linhas de tempo, assim, linha temporal, assim. Eu cresci com a minha avó, cresci vendo ela amadurecendo, né? Porque a gente vê nossos pais envelhecendo, eu vi minha avó envelhecendo. Porque a minha mãe, ela saiu para estudar fora. E aí, a minha avó, ela me criou, assim, e eu fui crescendo e ela também crescendo junto comigo. Então, eu acho que a ampulheta é uma coisa, assim, bem significativa para mim. Legal. E você, professora? Eu acho que, vamos lá, brincar de associação livre, né? O que vem na cabeça. A psicóloga já, a psicóloga na lista, deu estrelinha. Eu vou para a violeta, então, pensando aqui, sem medo de ser brega, que eu gosto da violeta porque ela é uma flor que me parece... Eu não entendo nada de planta, tá, gente? Minha falação aqui de senso comum total. Mas ela me parece uma flor simples, fácil. Ela é barata, ela tem no mercado, ela tem na casa de um monte de gente, mesmo que não tenha grandes habilidades de cuidar com planta. Um monte de vovós, para fazer o link com a fala da Natália. E eu acho que amor e solidão, engatando aí, é isso, sabe? Que são coisas, assim, banais, que estão por aí, está para todo mundo, está na vida, não é a grande coisa, né? E quando a gente fala de amor, solidão e violeta, acho que todo mundo tem alguma coisa para contar. Legal. Eu acho que esse tema, eu e o Diogo, a gente está se apropriando, conforme a gente tem essa ligação forte, assim, com a leitura e com temas da psicologia, especificamente. Mas aí a gente ia trocando muito, assim, como que te bate o livro e tal, o que você sente, o que te chama a atenção. Mas e aí, Diogo, o que você traz para a gente aí desses temas? Então, professora Ana, o que acontece? Eu tenho a impressão de que, por vezes, nessa sociedade que a gente vive, ah, é uma sociedade da velocidade, da produção, faça isso, consuma aquilo. Uma sociedade que talvez, aquele filósofo, o Bill Churran, ele diz, ah, é uma sociedade paliativa que não pode sentir dor. Como que fica a solidão nisso tudo? Porque me parece que, às vezes, a gente tem uma imagem de que a solidão é algo ruim, algo negativo. E a professora traz no seu livro que não, não é. A solidão é necessária, ela é parte da nossa vida. Então, para nos ajudar, ou até quem nos acompanha, assim, puder trazer um pouco desses elementos da solidão, que é a nossa condição humana. Sim. Então, a solidão não é uma opção para a gente, porque é a nossa condição na vida, né, gente? A gente, estamos sós, estamos sozinhos, né, cada um de nós. Mas, também acho que existem muitas formas de viver e experienciar a solidão, né? Então, talvez a solidão seja uma coisa a ser questionada mais do que ser explicada, né? Até porque, assim, o que é a solidão? Depende, então, de ter alguém junto. Eu não estou sozinha aqui, porque eu estou com vocês. Um aspecto físico, assim, né? Presencialmente, fisicamente, né? Está ou não está. Ou a solidão é um sentimento. E aí eu posso estar rodeada de gente, e, às vezes, de gente que eu amo, e, mesmo assim, me sinto sozinha, né? Tenho um sentimento de solidão. O quanto isso é suportável, né? E eu sinto isso e passa. Ou eu sinto isso e isso me toma de um jeito, que eu não consigo mais me conectar com o mundo, com as pessoas, e o tempo passa e nada acontece, né? E isso pode ser adoecedor, né? E pode levar a precisar de ajuda. Enfim, então, existem muitas formas de viver a solidão. E aí também não se trata, então, de pensar que, sim, a solidão é boa, né? Porque eu acho que a gente fica numa linha muito próxima com essa vertente de defender a independência, o individualismo de uma forma excessiva, né? Como se a gente não precisasse dos outros, como se a gente pudesse fazer tudo sozinho, o auto-amor, se ame primeiro, nananã, né? Então, tem um empuxo na nossa cultura a isso também, né? A nos deixar muito sozinhos, a glamorizar a solidão. E acho que é sempre perigoso, né? A gente tomar o cuidado para pensar que solidão é essa da qual se fala, porque não é uma solidão que prescinde do outro, é uma solidão que é a condição do encontro com o outro. Que encontra com o outro, né? E é engraçado você falar isso, porque a gente também escuta muitas coisas de antes de estar com alguém, você precisa estar muito bem sozinho e tal. Mas a gente sabe que, primeiro, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? E também pode cair nessa coisa do individual. Então, eu não preciso de ninguém, então, eu preciso ser super independente. Eu me basto e ponto. Eu me basto e ponto, né? Então, acho que também tem esse risco, assim. E aí, o amor aparece muitas vezes como ameaça a isso, porque é. Olha só. Faz todo sentido. É, porque daí a pessoa começa a se envolver com alguém, começa a sentir um negócio, fala, meu Deus, O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar dependendo dessa pessoa, né? Que horror. E, às vezes, gente, isso acontece mesmo assim com o fato de fazer, de começar uma experiência analítica, uma experiência de psicoterapia, alguma coisa que começa a funcionar, começa a ter efeitos disso, e a pessoa fala, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir viver sem isso, que horror, né? Será que vou ficar dependente disso, alguma coisa nesse sentido? Então, assim, não é só a solidão que nos horroriza, o amor também nos horroriza. Sim. Eu tenho uma tatuagem, é bem engraçado isso, porque bate bastante, assim, com o tema. É de um filme que se chama Na Natureza Selvagem. Ah, maravilhoso. Está aqui como referência. Já vamos colocar nessa. Então, a tatuagem é A Felicidade Só É Real Quando Compartilhada. E é bem isso, assim, o filme trata de uma pessoa, assim, que achou que sair dos problemas dele, sair do núcleo familiar dele, dos amigos, do amor, e se livrar de tudo, e ir para o meio da natureza, ele ia resolver toda a vida dele, ele ia ser feliz. E, no final, ele morreu sozinho. Triste. Spoiler. Spoiler. Se você não assistiu... Eu sou a pessoa que dá spoiler, gente, desculpa. Se você não assistiu, olha, o filme é de 2008, então... Se você não assistiu, você tinha que ter assistido. Vale assistir. Pelas fotografias, e, sobretudo, pela trilha sonora, que é maravilhosa com Ed Vedder. E é uma coisa, assim, que é biográfica, né? Tipo, não sei se biográfica, mas é biográfica. John Krakauer é um jornalista, e aí ele conseguiu alguns relatos, foi fazendo a... Ah, eu acho incrível. Eu acho incrível esse filme. Eu indico para todo mundo, assim. E está marcado na minha pele, porque é bem, assim, uma coisa muito real. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Com a fala, assim, da solidão compartilhada, da vida compartilhada, da felicidade compartilhada. E você vê o quanto essa noção, né, de que se a gente se afastar de tudo, a gente vai ficar sozinho, ela é uma ilusão. Porque, em certa medida, nós somos sozinhos. E, em certa medida, nós não somos sozinhos. Porque nós somos efeito dos outros. O ser humano é um ser totalmente sociável, assim. Eu digo porque eu, pelo menos, faço comunicação justamente porque eu não consigo guardar só para mim. Eu preciso reverberar. Mas mesmo se você guarda só para você, você guarda isso para você com a sua galera, né? Porque nós somos feitos de uma galera. Exatamente. É uma galera só isso. Tem um talk show no mercado. Somos legião. Fica a galera falando, né? Ah, sim, isso, legal. Não, não faz isso, né? É que a gente... As boas. Fica um pouco discreto. Tenta, pelo menos. A gente... Os megamente... É, mega... É, divertidamente. Os divertidamente. Os divertidamente, tudo conversando entre si. Ô, Ana, e dá para dizer que, às vezes, uma ou outra pessoa pode ter dificuldade da solidão por ter dificuldade de entrar em contato consigo ou, de repente, ter algo ali, uma dessas vozes que a incomode. Isso pode gerar essa dificuldade de conexão consigo e aí, ah, eu preciso me conectar com tudo e com todos e ir para o outro oposto? Sim, sim. Acho que o outro nos ajuda a nos suportar. Não é fácil a gente se suportar. Nossa. Minha terapeuta que diga. Tem dias, menina, que eu não me aguento. Tem dias que nem a gente se aguenta e a gente quer que o outro aguente a gente, né? Sim. Eu acho incrível. Meu namorado é um herói para me aguentar. Porque, meu Deus. A minha mãe falou isso. Mas acho que essa fala é muito importante, né? O outro ajuda a gente a se suportar. É verdade. Nossa, isso é impactante. E a gente suporta eles também, né? Também, claro. É todo mundo sustentando o outro. Via de mão dupla. Sim. E, às vezes, estar nesse lugar, né? Como o Diogo falou, assim, estar nesse lugar é muito difícil. Ainda mais com tantas distrações que a gente tem hoje em dia, assim, né? Então, a gente está hiperconectado, né? A gente está toda hora em relação. Acho que tivemos muitos impactos com a pandemia nessa relação, assim. Mas por que tantas vezes é difícil, assim, estar nesse lugar? De solidão, assim, né? Ou de contato com essas vozes, assim? Por que é tão indigesto, assim, algumas personalidades que a gente tem? Por que é tão indigesto ser quem a gente é, né? Se suportar. Porque acho que... Tentar não teorizar muito, assim... Era uma vez, né? Quanto mais tarde. Síndrome de professor, né? A professora quer trazer lá no começo. Mas, de uma maneira geral, o que o Freud propõe é que nós não somos seres de instinto. Nós somos seres de pulsão. O que isso significa? Que a gente não tem um sentido da vida pronto. A gente não tem um motivo para a existência que esteja garantido. E isso vai ser constituído, aí, aos poucos, né? Então, assim, isso não é natural. Isso é efeito do modo como a gente vai entender o que é a vida, do modo que a gente vai ser amado, vai ser recebido pelo outro, vai ser dito pelo outro. As releituras que a gente vai fazer daquilo que os outros falaram que nós somos. E que a gente... Isso tem limites, né? Das releituras que a gente consegue fazer. As coisas que a gente consegue se separar de terrível que a gente passou e as coisas de terrível que a gente não consegue se separar. Então, isso tudo está acontecendo constantemente. Não é como se a gente fizesse isso na primeira infância e aí está pronto, fechou, partiu para a vida. Acabou. Esquece. Acabou, está pronto. Não é assim. Embora tenha um valor muito substancial, essa primeira infância, essa formação do psiquismo, o tempo inteiro, a gente está ali com a nossa galera. E não tem como mandar essa galera embora. A gente tem como conversar com ela, papiar, dar uma baixada. Vai ganhar. Vai ganhar. Tira o microfone de um, pelo menos. Baixa o tom, aumento do outro. Mas elas estão ali e elas são quem nós somos. A nossa personalidade. A nossa personalidade. Aquilo que a gente consegue entender que é a nossa personalidade, pelo menos. Não deixa de ser uma certa ilusão, mas não é como se a gente pudesse abrir mão disso e trocar e dizer agora não, mudei de vida. A partir de agora, eu não vou mais fazer isso. A partir de agora, eu sou daquelas que não sou o quê. Não dá. Isso produz mais sofrimento, muitas vezes, porque aí você se sente mal pelo jeito que você é, pelo jeito que funciona e por não conseguir mudar isso. Então, acho que a gente tem muitos elementos na nossa cultura que são muito danosos ainda no modo de a gente entender quem nós somos, o que a gente faz no mundo, porque a gente tende a se auto-exigir cada vez mais e de formas muito desmedidas, como se pudesse... como se cada um de nós pudesse ser o que quisesse. E é isso aí. Se você muda os seus gatilhos e aí você vai. Como se a gente... Todos os seus problemas estão resolvidos. Exatamente. Como se eles fossem ilimitados. Por isso que eu acho que a psicanálise me interessa tanto, porque ela vai dar notícias do pequeno espaço de liberdade que a gente tem, que é efeito da castração. A castração são os nossos limites. Não dá. É isso. Tem coisas que são impossíveis, de fato. E longe disso nos produzir apenas sofrimento, as interdições não causam um baita alívio. Que bom que eu não posso tudo. Ufa! É só isso que eu posso? Nossa, maravilha! Fechou. Só daqui até aqui, tá bom. Dá pra viver assim. Deixa eu puxar uma linha nessa questão dos limites, porque até pouco tempo nós vivemos uma situação muito peculiar de muitas restrições e muitos limites, que foi a situação pandêmica. E aí, professora Ana, diante de tudo isso em que nós vivenciamos um certo distanciamento das pessoas, um eventual isolamento, como que ficou a solidão nisso tudo? E sabe o que eu comecei a pensar no tema da solidão? Justamente a partir daí, né? Porque quando eu entrei no doutorado, o meu projeto era pra pensar o amor e o feminino. E pra estudar o amor e o feminino. E aí, quando... E aí eu tava estudando isso, né? No meio do caminho, no doutorado eu também engravidei, nasceu minha filha, né? Muita coisa mudou pra mim. Então, teve maternidade, teve pandemia. É, uau! Muitas coisas. Muitos sentimentos. Várias variáveis. Várias coisas mudaram, né? Então, assim, depois... Eu não consegui retomar o mesmo trabalho escrito, precisei refazer tudo. Felizmente, minha orientadora, que foi a Rita Manso, esteve comigo ali, né? Deu apoio. Nessa solidão da escrita, tudo. Fez solidão com você? Fez, me autorizou a refazer tudo, né? Enfim. Bom, mas o que aconteceu quando a gente se isolou, né? Que, inclusive, é um termo que a gente tentava evitar, né? Dizer do distanciamento social e não do isolamento, justamente pra dar essa dignidade pra esse espaçamento, né? Todo mundo começou, todo mundo ficou isolado, então, de certo modo, né? Ali com as pessoas com quem moravam e tal. Todo mundo não, né, gente? Boa parte disso. É. Quem pôde, né? Infelizmente, se tornou uma questão de privilégio, tanto no sentido material, social, quanto no sentido também de relação com a vida, né? De importância, é isso. Bom, mas então, nessa bolha aqui, vou dizer todo mundo, tá? Mas entendo essas ressalvas, né? A gente foi se isolar, né? Se distanciar das pessoas. E, assim, eu precisava escrever uma tese de doutorado, né? Por exemplo. Eu precisava ficar sozinha pra escrever. Porque eu preciso de solidão pra escrever. Muito difícil escrever. E não tô falando assim, ah, escrever um poema, ver o negócio na cabeça, eu escrevo em qualquer lugar. Eu tô no meio de um churrasco, com 40 pessoas, me dá um guardanapo, eu escrevo porque veio o negócio. Agora, a escrita acadêmica não é assim. A escrita acadêmica é... Não tem jeito, gente. A gente fica com a situação, né? É showre ranger de dentes. É disciplina, é sofrido, né? Aquele formato. Aquele formato. Tem a BNT, né? Tem uma série de condições pra essa escrita. Tem a consequência de muito estudo, né? Então, não é como se você sentasse e escrevesse só, assim, estudar muito, ler muito. Então, eu comecei a sentir falta disso. E eu tinha acabado de ter uma filha pequena, né? Então, tava nessa coisa, dessa demanda, tudo. E eu comecei a pensar nisso, assim, e escutar também, né? Porque aí eu segui com o trabalho na clínica, né? Então, eu escutei, tive a possibilidade de escutar diferentes pessoas contando intimamente de como eram as suas relações ali com a vida, com a morte, com a solidão, com o amor. Na verdade, assim, esse é o arroz com feijão da clínica, mas ficou muito ampliada essa relação aí de cada um com a solidão, com o afastamento das pessoas e tudo mais, né? E aí eu comecei a pensar, assim, sobretudo da importância da solidão pra poder viver o amor. O quanto foi danoso pra muita gente ficar tão perto o tempo todo de outras pessoas, né? Das pessoas com quem se ama, né? Isso produziu uma série de efeitos. A gente viu ali, por exemplo, que o número de divórcios aumentou bastante, né? Eu acho que essa não é a única causa, né? Acho que tem coisas também que... A gente começou a perceber as diferenças, né? Bem grande, assim. É, acho que sim, né? Coisas que, assim, que também têm relação, talvez, com o lugar das mulheres no mundo, né? Sobrecarga de tarefas, né? Essa disparidade que talvez, em outros momentos, certamente era tolerado, né? Tinha um outro lugar na cultura. Hoje em dia, isso tem coisas que não são mais aceitáveis, né? Então, acho que a pandemia deixou muito escancarado uma série de coisas. A própria relação que cada um tem com a vida, com o amor e os cuidados que se teve que também virou uma guerra pra muitas pessoas, né? Mas o que eu acho que escolhi, assim, né? Pra me fazer uma questão mesmo, inclusive acadêmica, seria da importância mesmo de fazer solidão pra estar no amor. Porque, assim, a solidão não é uma coisa, assim, que você tem que se afastar necessariamente do outro fisicamente, mas, inclusive, psiquicamente. Então, a solidão se inventa, de certa medida. Você faz solidão, porque tem um momento que você pode estar ali cheio de gente, mas você faz uma parede imaginária pra você poder ter um tempo pra si. Recarregar as energias. Recarregar as energias. Sim. E aí volta, vai, volta. Então, o amor e a solidão, eles estão de mãos dadas, né? E aí, vamos, nas perguntas, na pergunta de um milhão, eu vou começar pela Nath. Nath, você acha que existe, pensando em relacionamentos amorosos, você acha que existe tampa da panela, metade do laranja? Na hora que eu tava escrevendo o roteiro, eu escrevi metade da panela. Aí eu, meu Deus, acho que não é isso. O que você acha? Então, aquele negócio de acreditar no destino, né, também, tem a ver com isso. Você traz essa concepção, aí. Eu acho que sim, porém, eu acho que não é a metade da laranja tampa da panela, às vezes, a metade da sua laranja é um abacaxi. Que não tem nada a ver e você vai se descobrindo, assim, eu acho que você tem aquele negócio de... O abacaxi é ótimo, né? Não poderia escolher a escuta melhor, não é pra dizer. Freud explicaria muita coisa, viu? E às vezes é beboa. Mas é, as pessoas são muito diferentes e eu acho que não é a questão de, tipo, pelo menos eu falando assim, no senso comum, né? Mas eu acho que não é a questão de, tipo, você ser perfeito pra aquela pessoa e, tipo, metade da laranja dá essa concepção de que é perfeito. É um encaixe. A ideia de que é uma única e, puxa vida, perdi a tampa, acabou. Acabou. Não, eu acho que as pessoas, elas são muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito iguais, assim, eu acho que você precisa se encontrar e se entender e falar, não, putz, eu acho que mesmo sendo diferente, eu acho que vai dar certo, sabe? Eu acho que é bem isso. Legal. E pra você, professora, acho que, né, teve algumas conversas, assim, que certamente é a pergunta que mais fazem aí, né? Então, assim, que lugar é esse do amor romântico? E aí, eu achei muito interessante que numa das entrevistas você fala, assim, né, o amor, ele dá trabalho, assim, e, às vezes, o amor romântico, ele fica nesse lugar de, não, tudo flui. No altar. Só nos primeiros dois meses. Eu olho pra pessoa e ela me entende, e, né, e a gente se dá bem, e não sei o quê. Então, assim, fica nesse lugar, assim, de centralidade, né, do sujeito, assim, de que eu olho pra ela e ela me entende, né? Eu falo isso aqui e sempre cabe, assim. E eu acho que o amor tá, pelo menos, assim, o amor da prática, assim, o que eu vejo é que ele dá muito trabalho, assim, a gente tem que, né, cuidar e cultivar, assim. Então, por que que muitas vezes pra nós é tão difícil, ou, sei lá, talvez sejamos frutos dessa cultura Disneylândia, né, embora eu seja muito fã, mas é dessa coisa de desconstruir, né, esse amor romântico, romântico num sentido, é, romantizado, assim, talvez nesse sentido, assim, de... Amor Disneylândia. É, de porcelana, assim, né, tipo, que tudo flui. Perfeito. Que não é isso, né, porque daí a gente chega na realidade e dá, como dizia minha mãe, dá com os burros na água, assim, porque a gente vai encontrar dificuldade, vai encontrar conflito, assim, quando que será que a gente consegue se desfazer dessa princesa, desse príncipe e começar a pisar na realidade? Mas sabe que eu fico pensando que isso é pra tudo na vida, né? A nossa fantasia é... Olha, não tem como competir com ela. É muito filme da Disney. É muito filme da Disney, você não tem noção. É impossível, né? Porque a gente... Porque não é como se fosse também um filme da Disney. São, tipo, todos os filmes da Disney. E não dá, né? Nem as princesas são todas as princesas da Disney, né? Cada uma delas é uma só. Mas é a ideia do Felizes para sempre. Tá, mas depois do Felizes para sempre, o que acontece? Acaba a história. Acaba, e a gente... É, o Leandro Karnal, inclusive, num dos livros, ele fala, assim, que a parte mais interessante do livro é a parte, né? Dos contos, enfim, dos filmes, é a parte que tá dando, né? Que perde o sapato, que fica preso na torre, não sei o quê, e daí sempre acaba com... E foram Felizes para sempre. Então, assim, ele fala, e aí a gente entrou num tédio infinito, porque foram, né? Porque acabou o trabalho, assim, né? Sim, porque daí não tem história. A história, ela... Eu suponho o conflito. Até que um dia aconteceu tal coisa, né? E aí deu merda em algum nível, e aí tem mais história. Aí tem mais história. Então, tem perrengue, tem história. Aí dá uma coleção de livros. E aí dá uma coleção de livros. Mas você já viu, né? Que os contos de fadas são todos, assim, as histórias originais são horríveis. É verdade. Sim, sim, né? A Disney faz lá todo um trabalho de lapidação, né? Para isso ficar palatável, troca personagens, troca histórias, aí fica tudo lindo, fofinho, e a gente ama. Para dar uma ação. Mas é muito maluco como eles conseguiram influenciar a mente de muita gente. Tipo, em questão de estrutura de uma coisa meio que psicológica, assim, né? Mas eu não sei se daria para dizer que eles influenciaram a mente de muita gente, ou se essa é a nossa condição na vida. E aí eles pegam por aí. Porque a fantasia é... Ela faz parte da nossa vida em todas as instâncias, né? Então, tanto... É que tem todo um privilégio, né? Do amor romântico, do amor sexual, de você encontrar alguém para fazer família, blá, 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 blá. Uma centralidade disso na vida de muitas pessoas, né? Não tantas mais, né? Acho que as coisas vão mudando. Se a gente ver, por exemplo, os filmes atuais, né? Eles têm outras temáticas, né? Tem essa história de achar príncipe e casamento, né? Tem coisas bem mais interessantes, né? Então, isso vai perdendo, assim, uma certa centralidade, mas ainda existe essa centralidade. Mas a gente sempre vai na relação com o outro pela fantasia de completude. Que o outro vai me entender, que o outro vai me aceitar, que o outro vai ser meu amigo, que o outro vai me amar, que eu vou amar o outro também, né? Então, independente se eu vou falar com o professor, eu vou falar com a caixa do supermercado, eu vou falar com o porteiro, eu vou falar com a minha melhor amiga. A gente já tem uma expectativa. Todas essas pessoas, a gente vai, assim, a pessoa vai me entender. Se eu contar, né? Se eu for sincera, a pessoa vai me entender, ela vai me amar, né? Quem der. Não, mas não. E muitas vezes não. E às vezes é o contrário também, né? Às vezes a pessoa vai também no sentido de ninguém vai me amar desse jeito, né? E tudo mais. E é isso, né? Então, parte de uma fantasia, ou seja, de uma imagem que a gente cria antecipando um certo encontro, desencontro, sabe lá o que vai rolar, né? É interessante, porque de vez ou outra a gente escuta quando tem algum colega, alguma amiga, assim, que está solteira, solteira, alguém sempre diz na melhor das intenções, né? Não, você vai encontrar, você vai encontrar o amor da sua vida. Aí eu paro e penso, é, mas pra mim amor é construção, né? É o dia a dia, passo a passo, pouco a pouco. acho que ele não vai encontrar o amor, né? Talvez possa começar a construir, a caminhar, né? Porque o amor é isso, né? O amor é o dia a dia, é o cotidiano, né? Encontrar uma pessoa pra trabalhar, né? Pra trabalhar. O abacaxi. O abacaxi da laranja. Já que estamos falando de amor, Ana, se você me permite, você traz um símbolo no seu livro, no capítulo 19, a ideia da gangorra. E na gangorra você trabalha com a paixão, com o amor e com a solidão. Você poderia nos presentear nesse momento um pouco? Ó, quem não leu, vá lá, tá? Capítulo 19. Leia. Leia. Eu gosto muito de ter escrito esse capítulo. Então, essa ideia da gangorra, ela vai colocar três pontos, né? Paixão, amor e solidão. Então, a paixão de um lado, a solidão do outro e o amor no meio do caminho. E aí, o que eu desenvolvo aí nesse capítulo é uma ideia de que o amor é uma combinação de paixão com solidão. Então, pensando uma diferenciação da paixão e do amor no sentido da paixão mais tomada por essa fantasia de completude. Então, quando vou, encontro com o outro e alguma coisa encontra mesmo, eu tenho a sensação de que alguma coisa preencheu, alguma coisa do abacaxi fez sentido para a laranja. O ácido dele é diferente. Estava docinho na época. Era disso que eu precisava, né? Então, alguma coisa desse bom encontro, né? Que dá essa incineração da paixão, o frio na barriga, né? Dessas coisas todas que a gente ama. A gente é apaixonado pela paixão. Só que isso não dura muito tempo, né? Tem um limite ali, né? Ainda que seja um tempo longo, tem um limite. Os estudiosos... Geralmente, dura três meses, assim. É, tem histórias. Tem tempos, assim, que vão dizendo quanto... Ai, dura três meses. Não pode passar de dois anos. A crise dos três meses, meu Deus. E aí, a coisa vai caindo, né? Então, aí tem uma certa decepção, uma certa frustração ali que vai pendendo para o lado da solidão. Falando... Não era quem eu pensava, me enganei em alguma coisa, Acho que não gosto tanto assim, não amo tanto assim. Acho que me empolguei, fiquei muito emocionada. Muito emocionada. É emocionadíssimo. Emocionada é um termo que é gurizada lá. É emocionada isso daí. Então, a coisa vai pendendo para o lado da solidão. Se pender por completo no lado da solidão, não tem possibilidade de sustentar o amor. Não faz sentido, né? Porque aí o outro desaparece ali, né? Como alguém que te interesse. E se ficar no lugar da paixão só, você vive uma vida completamente maluca, né? Porque não dá para viver apaixonado, gente. É, realmente. Não é possível. Não é possível. Então, eu gosto de pensar o amor assim como tendo alguma coisa da paixão, porque a paixão faz parte do amor. E tendo alguma coisa da solidão, porque sem solidão não tem amor. Tem loucura. É uma balança perfeita, né? É, do movimento, assim, né? A gente não é nem só isso, nem só aquilo, assim. A gente vai... Eu acho curioso falar isso quando ele vai para o lado da solidão. Tem um rapaz chamado Emmanuel Aragão que eu gosto muito das construções que ele vai fazendo. Ele até usa uma expressão chamada relacionamento espoleto. Que ele... Que eu vou montando, assim, a pessoa nesse lugar da idealização, assim, então... Ah, eu vou querer esse molho com esse não sei o que e tal. E é assim que eu quero. E aí, de repente, se você não gosta, né? Esses dias de exemplo em sala de aula que eu falo ah, mas eu adoro uva passa. Mas se você... Se você acha, de repente... Se você é uma pessoa que não gosta do uva passa e, de repente, você acha no meio do seu macarrão uma uva passa, você vai falar não gostei disso aqui. Não era isso que eu estava esperando. Acho que não é isso para mim. Na verdade, parece que nem está tão gostoso assim. E aí, a gente abandona. Então, acho que muitas vezes a gente escuta histórias e talvez a gente até protagonize algumas delas, assim, nesse sentido de desse ideal do outro. E aí, quando a gente se encontra, talvez, com essa solidão ou quando essa solidão ela é vivenciada em relações de diversas ordens em momentos diferentes. Imagine um está lá no topo da paixão e o outro está mais aqui na solidão. Aí, isso começa também a fazer efeito nessa relação e tal. Então, acho que esse é um ponto interessante de a gente pensar as relações descartáveis, assim, né? Tipo, você botou a uva passa aqui no meio já, então já não é para mim. E aí, a gente se desfaz com facilidade, assim, nas relações. Os relacionamentos líquidos do... Do Bauman. Do Bauman. Alguns gasosos, né? De tão volátil. De tão líquido que eu tenho que apurou. Não sei, Nath, você escuta bastante disso, assim, com as pessoas que você convive, assim, de... Jovem é um negócio, né? Jovem... Adolescente é uma coisa incrível, assim. Sim, eu ouço muito isso, tipo, as pessoas, elas entram no Tinder, assim, e a pessoa tem uma coisinha ali que ela coloca na biografia dela, assim, tipo, ah, eu não gosto desse estilo de música. Nossa, não é para mim. Já não é para mim. Já não é para mim. Já não serve mais. É. Eu vou aproveitar o gancho que já trazer a outra pergunta para vocês, assim, na experiência que vocês... Talvez na clínica apareça bastante, nos papos também devem aparecer, que é a coisa do ghost, né? Que você está lá se relacionando, né? Enfim, talvez seja só um crush, sei lá o quê, mas... E a pessoa some. E aí a solidão nessa hora é difícil de encarar, assim. Não sei como que... Se já trouxeram isso na clínica. É uma temática constante, né? Porque acho que... Descobrimos que isso tem nome. E aí, quando se descobre que uma coisa tem nome... É popularizou. A coisa viraliza, né? Então, o ghosting está viralizado. Mas sempre existiu, né, gente? Agora só tem nome. É, agora tem nome, mas sempre existiu, né? E acho que muito frequentemente, embora isso aconteça, né? Dos homens, dos meninos sofrerem... com ghosting, né? Mas na história das mulheres isso é muito comum, né? E aí eu digo assim, que antigamente o cara desaparecia. Então, deixava a mulher lá com cinco filhos. Foi comprar cigarro e não voltou mais. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É a velha historinha de muita gente, né? E aí ficava lá com cinco filhos sem renda, muitas vezes, né? Então, acho que isso tem, assim, historicamente, um lugar muito pesado, de fato, né? O desaparecimento do outro ali. E agora isso está banalizado um pouco, né? Pelas redes aí, essa história. Porque daí tem a história do ghosting, da responsabilidade afetiva, né? Uma série de nomes que vão se dando na tentativa de tornar uma relação, um encontro amoroso. Às vezes, me parece, um pouco excessivo essa quantidade de exigências que a gente faz numa forma... numa forma como se fosse possível tornar meio asséptico o encontro, né? Então, tipo, fica tudo muito num ambiente controlado, né? Eu sou uma pessoa que estou com a terapia em dia, gente. Terapia em dia. Olha! Quem é que tem a terapia em dia? A condição para estar em terapia é que não esteja em dia. Já está errado aí. Se não precisa, né? Então, né? Alguém que teria que estar com a terapia em dia e me dizer, olha, o que eu quero com você é tal coisa. Como se a gente soubesse o que é da vida. e fosse antecipar alguma coisa para o outro. Então, acho que tem uma pegada um pouco exagerada assim, nesse sentido. Mas isso também vai demonstrar essa descartabilidade mesmo das relações, porque a gente se coloca como um produto a ser consumido e também busca um produto a consumir. Então, essa descrição do rótulo de quem você vai encontrar aqui se você vier me escolher como produto, eu sou uma pessoa assim, 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 assado, já antecipo uma característica a uva passa, né? Estou dizendo já que tem uva passa. Depois não reclama. Se você já não gosta, já descarta. Já passa para o ladinho lá. Então, tem uma tentativa de antecipar alguma coisa e de se antecipar também alguma coisa. Que eu acho que, assim, gente... Não tem como saber. É inocente da nossa parte. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Enfim, acho que não é para tirar nem pôr tem que fazer, não tem que fazer. Eu acho que o amor é uma raridade. É uma coisa... É tão difícil a gente se apaixonar por alguém, se apaixonar, fazer durar, né? Digo assim, encontrar alguém que de fato interesse. E aí eu digo assim, em diferentes modalidades amorosas, inclusive amigos. a gente não faz amigos assim, amigo de infância que você conhece na vida adulta, sabe? Que você sabe que aquela pessoa vai ficar na sua vida, que você quer aquela pessoa na sua vida. Isso não é uma coisa que você faz o tempo inteiro. Embora a gente encontre e conheça pessoas com muita facilidade, não todo mundo, obviamente, mas a gente é capaz de fazer isso. Agora, pessoas com as quais a gente vai manter relacionamentos duradouros, isso é uma raridade. E não tem como você prever um jeito, um cálculo. Vai lá saber. eu tenho amigos, grandes amigos, que são pessoas que eu discordo de um monte de coisas, que me incomodam, um monte de coisa, e que nem pensam comigo, um monte de coisa, e que são pessoas que eu amo. Então, por quê? Sei lá, gente, o amor é um negócio E que essa relação vai oscilar também, né? Talvez, às vezes, mais perto, às vezes, mais distante. Sim, sim. Sim. E acho que a nossa relação com as redes sociais, né? Nos coloca dentro dessa bolha aí, essa coisa dos algoritmos e tudo mais, que a gente vai vendo e consumindo coisas e lendo coisas de gente que pensa como a gente, fala como a gente, e aí a gente vai achando que o mundo é o nosso umbigo, e quando encontra alguma coisa diferente, vai se horrorizar com isso, que horror, tudo mais. A pessoa tem várias qualidades e, tipo, uma coisinha que difere já não presta, mas... Sim, que entra nessa história da cultura do cancelamento, né? Exatamente. Isso tudo vai ficando muito banal. França, né? É tudo dia, né? Você entra lá no Twitter, quem nós vamos cancelar hoje, né? Ninguém é perfeito o tempo inteiro, né? Tipo, ninguém acerta o tempo inteiro, assim. Sim. A gente vê muito isso em questão de... Quando tá no Big Brother, por exemplo, assim, a pessoa... Não sei se, tipo, as personalidades do Big Brother, mas, por exemplo, a pessoa pode ter o... Assim, ser perfeita, ser maravilhosa. Se ela falar um há errado, assim, do que é o senso comum... Já não cabe mais. Já não cabe mais naquele lugar. Tipo, rebaixam ela, assim, por exemplo. Sim. E aí a gente descobre que essa é a vida. Somos seres imperfeitos. E nas nossas imperfeições vamos buscando... Sim. E a gente vai aprendendo, né? Caminhar e avançar e aprender. E é isso. E que alívio, né? Exatamente. Que alívio a gente poder... Eu acho que a professora falou isso, assim, né? O nosso ufa de... Nossa, nem sou... Nem sou tudo isso. Nem sou tudo isso, né? Nem sou... Tem até um... Uma das... Acho que até foi um artigo que a professora escreveu que falou, no fim das contas, descobrimos que o outro nem espera tanto, assim, da gente, assim, né? Eu acho que isso alivia a gente, que é esse limite, assim, né? No fim das contas, é daqui até ali, né? Não é o buffet infinito, né? Daqui até ali, a gente também vai vivendo com isso, assim, né? Acho que isso é bem legal. E acho que pra gente também ir caminhando, né? Pro nosso encerramento aqui do programa, é... Acho que pra gente perguntar sobre essa jornada, você toca em muitos espaços, assim, né? O espaço da sala de aula, o espaço da clínica, o espaço da escrita. Imagino que várias pessoas entrem em contato com você pelos livros, assim, pelas redes, assim, e isso deve ser muito doido, assim, né? Várias pessoas falam, não, eu conheci seu livro. E as pessoas falam, nossa, eu nunca nem li essa pessoa, assim, e a pessoa se identifica comigo, isso também faz comunidade, assim, né? Mas o que que, desse tempo, assim, de dar aula, de escrever, de estudar sobre, assim, o que que você destacaria de aprendizado, assim, sobre esse tema, sobre as pessoas, assim, eu sou ousada, né? Alguns aprendizados, imagino que tenham muitos, mas o que que você traria pra nós, assim, desse... Ah, eu... A única coisa que me vem na cabeça é, assim, a beleza da diferença. É tão bonito ver como nós somos diferentes, como tem gente diferente. É muito... Eu fico sempre extasiada, assim, com isso, assim, né? Eu até postei um texto no Instagram agora de manhã falando, assim, contando de uma mensagem. Eu recebo todos os dias mensagens de gente que eu nunca vi na vida, isso que você falou, né? E que me contam, às vezes, coisas tão íntimas, assim, e coisas tão bonitas, e é tão enriquecedor isso. Nossa, é um aprendizado enorme pra mim, em cada mensagem que eu leio e escuto alguma coisa de alguém, assim. E aí eu tava contando dessa mensagem de um motorista de carreta que leu esse último livro e tava dizendo, né? Fazendo elaborações ali na mensagem, contando ali da relação dele com as mulheres, como é difícil, e a relação dele com as carretas, o quanto é bem sucedido, né? Que é ali, que vai funcionar, e ele começa a colocar isso em questão e tudo mais, né? Cara, é muito interessante. Eu jamais imaginei que um caminhoneiro ia ler... Não, onde chega, né? Olha só que interessante mesmo. São muitas personalidades. É muito legal isso, né? Quando eu vi essa mensagem, eu falei, gente, furou a bolha. Estourou. E eu acho, assim, que a gente poder fazer furos na bolha, né? Não tô falando de qualquer jeito, né? Porque a gente tem que ter cuidado com o furo da bolha também, né? Isso pode ser um perigo. Mas fazer pequenos furos na bolha, poder fazer disso um pouco mais... Diversificado. Poroso, né? Pra poder ter acesso a alguma coisa do outro ali. Ai, gente, isso é tão interessante, porque senão a gente fica brigando pela diferença com os nossos iguais. Ai, tem que ser diferente igual a mim. É uma delicadeza que a gente entra num discurso oposto, que a gente entra num discurso acreditando que tá falando oposto, tá falando a mesma coisa por outra via. Então, essa delicadeza, eu encontro, assim, com as notícias das pessoas que leem, eu encontro com as pessoas na sala de aula, né? Eu gosto muito de dar aulas na graduação, porque eu tô sempre falando com pessoas que não tão acompanhando lá longe, né? Elas tão sempre sem saber o que que tá acontecendo, o que que é isso, de que que eu tô falando, e elas me atualizam, né? De como é que são os jovens, né? O jovem é o negócio. Me atualizam do que que... O jovem. O que que tá pensando, o que que tá acontecendo, né? Quais são os dilemas. Quais são as trends do TikTok. Exatamente. Quais são as trends, né? Eu me sinto super atualizada nos grupos, tudo. Eu vou conversar, né? Alguém fala, nossa, com pessoas da minha idade, nossa, o que que é tal coisa? Eu sempre sei explicar. Porque eu aprendi, né? As figurinhas. Ou com os adolescentes da clínica, ou com os alunos, as alunas. E a clínica é uma coisa espetacular, porque você acompanha, né? A clínica psicanalítica acompanha a longo prazo, né? Médio prazo, no mínimo, né? É profundamente o trabalho de uma pessoa, o trabalho que ela tá fazendo, de repensar, de rever. Então, eu sou muito feliz, assim, com as coisas que eu tenho oportunidade de trabalhar, né? E que é, sobretudo, com o outro. Que legal. Laura, já que a Ana trouxe a ideia da diversidade, vamos costurar aqui uma grande colcha. Porque todo ponto de vista é visto a partir de um ponto, né? Então, que interessante agora, neste momento, cada um de nós trazer algumas referências, indicações relacionadas a esse tema do amor e solidão, pra que o nosso estudante aí que nos acompanha nas redes possa também ir atrás e também se apropriar, né? Então, Natália, começando por você, o que você indicaria pra quem nos acompanha? Nossa, eu sou totalmente consumidora de podcast. Assim, eu ouço muito. E em diversos formatos, assim, vídeo, só áudio. Netflix tem um, inclusive vou indicar, que é o Midnight Gospel, que ele fala sobre bastante coisa. E é um podcast canadense, se eu não me engano. E ele é gravado e aí eles colocam desenhos por cima, assim, que são multiversos. Que legal. E é bem legal. Assim, fala sobre bastante coisa. Outra coisa que eu indico também é todos os conteúdos da Jiu Jiu. Ah, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu não sei, aquela mulher, quando ela começa a falar, eu chego e fico, tipo, nossa, disse tudo. Porque ela é perfeita. E outro podcast também que eu indico, que é uma coisa, assim, muito minha, que é... Eu me questiono bastante, assim, toda vez eu me questiono bastante e eu fico me perguntando, é nóia minha? E é, tipo, o nome do podcast é nóia minha. É maravilhoso. Tem umas pautas maravilhosas. É muito bom esse podcast. E a host é muito divertida. A abertura é maravilhosa. Gente, ela pensa umas coisas, né? Muito engraçado. É muito interessante, justo pra ver esse negócio da solidão, porque são coisas que a gente pensa, se preocupa, e às vezes acha que é só você, né? Aí você escuta a fundo, gente, né? É, eu também. E ela é incrível, porque ela expõe a plateia da cabeça dela lá naquele podcast. E as pessoas, ela fala, nossa, mas isso também passa na minha cabeça. E é muito engraçado que, tipo, você se identifica com o outro também, né? Você fala, nossa, eu achei que era só eu que passava por isso. No fundo, descobrimos que a nóia é nossa. A nóia é nossa. Nós não somos tão originais quanto pensamos, não. E aí, professora, que se deixa pra nós? Ah, eu vou indicar um livro, dois livros que eu li mais recentemente, assim, que eu gosto muito, que são da Editora Planeta também, que é a mesma que publicou, A Gente Mira na Amor e Acerta na Solidão. Um deles é Uma Questão de Vida e Morte, que é escrito pelo Irving Yalom e pela Marilyn Yalom. E eles começam a escrever esse livro os dois juntos. E, no meio do livro, a Marilyn morre, né? E eles, enfim, um casal de idosos, né? E eles começam a escrever esse livro já sabendo de um diagnóstico terminal da Marilyn. Então, não é um spoiler. Não é um spoiler. Opa, no início. E ele termina de escrever o livro sozinho, né? Então, elaborando o luto dele ali, falando da relação dele com ela. Me arrepio de falar do livro, assim. Eu acho maravilhoso, lindo. Demais, assim. E um outro livro também, engraçado agora, pensei, que também foi escrito por duas pessoas, que se chama De Mãos Dadas, que é do Alexandre Coimbra e do Cláudio Tebas. E que é um livro em que o Cláudio vai escrever sobre o luto da perda da mãe dele. E ele escreve cartas... Ele foi escrito no meio da pandemia hard, ali onde a gente não podia se encontrar, tudo. E ele escreve o livro num capítulo... Ele escreve um capítulo e aí o Alexandre comenta, né? A partir da perspectiva de terapêutica dela. Eu acho isso incrível. Eu acho incrível isso. É lindo, lindo, lindo. Legal. Bom, minhas indicações... A gente está indicando bastante livro, né? A Nath que reservou em outras plataformas. Podcast comigo mesmo. É, mas eu queria indicar dois livros, fiquei em dúvida. Falei, ah, não vou precisar escolher, né? Vamos trazer os dois. O primeiro é... Já Não Me Sinto Só, da Maria Flor, que ela escreveu um pouco sobre algumas experiências que ela mesmo teve, assim. É um livro leve, gostoso, assim, de ler. E é da Planeta também. É da Planeta também. Ah, então, aí, ó. Já estamos em casa. Foi o Felipe, meu editor, também. Nossa, já pode trazer a Maria Flor aqui na mesa. Ah, meu Deus. E também o dilema do Porco Espinho, do Leandro Karnal, também, que é bem interessante. Aí, já com todas as referências do Leandro Karnal, assim, que às vezes eu falo, meu Deus, o que será que ele está falando aqui? Que eu vou precisar pesquisar sobre isso. Mas muito interessante, assim, sobre essa coisa, né? Do quanto que a gente vai pagar para viver junto, assim, né? Então, eu queria fazer essas duas indicações. Bom, aqui eu vou fazer um protesto. Está aqui no meu roteiro, tá? A professora Nassui roubou uma das minhas referências. Então, não, que bom. Compartilhamos a mesma referência, né? Então, porque a minha primeira referência, justamente, é o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo fantástico. Nós tivemos a oportunidade de ter um momento com ele no ano passado, em uma das atividades da PUC. E aí eu indico o livro dele, não tem como, né? Do Cartas de um Terapeuta para os seus momentos de crise. Então, ele consegue, por meio das palavras, nos abraçar, dar um quentinho na nossa aula. Já deu vontade de ler, gente. Então, deixo o Alexandre, deixo o Cláudio Tebas também. Já que a professora trouxe o de mãos dadas, então eu trago o dele Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Também é outro livro maravilhoso, em que ele aborda a comunicação não violenta. Sensacional. Já apareceu nessa mesa, mas, ó, tá no meu roteiro também, tá, Natália? Que é o Na Natureza Selvagem. Então, a história do protagonista que faz uma viagem que, no fundo, é uma jornada dentro de si. Até ele descobrir que a felicidade só é real quando compartilhada. Somos todos supertramps. Exatamente, né? E aí, deixo como sugestão, aí eu vou puxar um pouco, né, pra mim, a abordagem gestaltica. Então, deixo... Tem uma oração do Friedrich Peirce, que é um dos fundadores da Gestalt. Então, é a oração da Gestalt que diz, basicamente, assim, ó, eu sou eu, você é você, eu faço as minhas coisas, você faz as suas, eu não vivo de acordo com as suas expectativas, tampouco você vive com as minhas, né? Se por acaso nos encontrarmos, que lindo. Se não, não há nada a fazer. Então, eu deixo como uma mensagem, né, bem bonita, pra que mostre um pouco do nosso eu. Legal. Muito bom. Gente, que papo gostoso, assim, né? Eu agradeço muito a Natália, a professora Ana, a Diogo, aí, nessas construções e desconstruções que a gente fez aqui. Agradeço também, né, os nossos patrocinadores, a Xamex, a FTD, né, também a equipe do Farol 18 e 17, que estão nos dando apoio aqui, a diretoria de identidade aqui da PUC, e a gente espera que vocês tenham gostado aí no nosso bate-papo. Vocês querem deixar o arroba de vocês? Por favor, por favor. Para o pessoal encontrar vocês na rede. Eu tô lá como arrobaana__sui no Instagram e no Twitter a__sui. Eu sou arroba Natália FRNC em todas as redes, só me procurar. Vamos deixar aí também nas descrições. Bom, gente, é isso. Agradecemos a participação de vocês, a gente espera que vocês tenham gostado e nós vamos encontrar vocês no próximo episódio. É isso aí, é só um primeiro capítulo que encerramos agora, mas outros estão por vir. Então nos acompanhem. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.